Quero falar pra você uma coisa Para de jogar sua vida no lixo por causa de vício Uma derrota não representa sua morte E nem sua morte representa o fim Porque tem a ressurreição em Cristo, entende? Vai valer a pena Você que tem esforçado pra crescer, pra prosperar Você vai transbordar a vida de muitas pessoas Mas para de ficar em loop Todo vício é loop Você vai ficar com seu cérebro rodando parado no mesmo lugar Então eu confesso pra você E eu pedi pra gravar esse vídeo aqui E o coração explodiu Eu senti um novo movimento, sabe? Um novo mover-se Que pessoas que não são Serão aqueles que não foram levantados por homens Serão levantados pelo próprio mestre Assim como o Paulo falava Não foi homem ou grupo de homens que me levantou Mas foi ele E eu falo pra você, você tá sendo chamado pra isso Se desbloqueie, não é só pra pessoa ficar bem É pra milhões ficarem bem Eu espero que você faça sua renúncia agora De pornografia De cigarro De droga Sei o que for Eu não tô nem aí o que você escolhe na sua vida Mas é que tem atrapalhado você Ter tudo que você tem pra se livrar disso Um vício de fofoca Um vício de miséria A miséria é um vício Todas essas coisas que você viste A gente vai ouvir Isso tudo é miséria Isso tem atrasado você Tem envorrado o seu Deus Sua casa Seus filhos Você também Você mesmo O que que é? Respira bem fundo Solta um gritão de liberdade E fala Já chega Se tiver alguma coisa que simboliza isso Cuidado Tchau Tchau